É a nossa última divulgação do ano, de 2012. Estamos para divulgar o emprego da Indústria de Transformação do Estado de São Paulo, Federação e Centro das Indústrias. As diretorias regionais do Centro das Indústrias estão também conectadas conosco, a quem eu saúdo. E... está triste, Fátima? E... vamos direto ao assunto. No mês de novembro, comparativamente a outubro, nós perdemos 8.500 postos de trabalho. No ano, temos uma geração ainda positiva, de 13 mil. E, na comparação com o mesmo mês do ano passado, 23.500 empregos perdidos. Eu vou passar... eu sei que talvez já surjam algumas questões na cabeça de vocês, depois desta primeira projeção, mas deixa eu ir adiante um pouco. Lembrando que a variação de novembro foi negativa, de 0,33%, que, de sazonalizado, leva a um crescimento de 0,53%, cerca de meio ponto percentual. Parte da explicação do que ocorreu em novembro vem nesta segunda lâmina, que é dedicada a fazer a divisão entre o setor de açúcar e álcool e os demais setores da indústria de transformação. O setor de açúcar e álcool variou 0,09% no mês, ou seja, perdeu 2.400 empregos. Praticamente, praticamente, não devolveu, no mês de novembro, empregos que haviam sido gerados anteriormente. Os demais setores, no mês de novembro, variam 0,24%, para compor o 0,33%, e que dá uma perda líquida de cerca de 6 mil empregos. Parte da explicação do ocorrido em novembro está aqui. Ou seja, o setor de açúcar e álcool, que vocês... Ah, eu vou um pouquinho mais adiante. Vou um pouquinho mais adiante. Aqui está a comparação dos setores de açúcar e álcool. Que vocês podem perceber que existe uma grande variação de novembro de 2012, onde o açúcar e álcool está com 25,9% como taxa de crescimento, quando no ano passado já estava com 6%. Semelhante ao ocorrido em novembro de 2010. O setor de açúcar e álcool teve um ano de certa anormalidade, o ano 2012. Por quê? Porque começou a colheita tardiamente, comparativamente a anos anteriores, e a colheita demorou mais tempo do que costuma demorar. Consequência disso, a devolução dos empregos, que normalmente começa a ocorrer e ocorre fortemente no mês de novembro, não ocorreu neste ano. Usinas que nós contactamos estão terminando ou terminaram em dezembro a colheita. Portanto, a devolução dos empregos gerados irá ocorrer em dezembro, ao invés de novembro, como acontece em anos anteriores. Portanto, a grande variação, digamos, de comportamento, em termos de número absoluto de empregos entre novembro de 2012 e novembro de 2011, deve-se à não queda do setor de açúcar e álcool. Um outro ponto que chama a atenção é o fato de que os demais setores, que normalmente também têm, a partir de novembro, uma redução de certa expressão, em novembro deste ano, não tiveram na semelhante dimensão. Vou voltar para este quadro, aonde? Esta devolução de 2.400 empregos do ano 2012, no ano 2011, foi de 28 mil. A devolução de, ou a perda de 6 mil empregos no mês de novembro dos demais setores, no ano passado, foi de 18 mil. Portanto, você tem a coincidência ou somatória de dois efeitos. Açúcar e álcool retarda e demais setores não reduzem, semelhantemente a ocorrido em anos anteriores. Por causa disso, é que quando nós vamos a esta primeira lâmina, onde o TT-12 dá 23 mil empregos, no mês passado nós tínhamos, nesse TT-12, 63 mil empregos. Portanto, Esses dois efeitos somados fazem com que o TT-12 saltou de menos 63 para só menos 23. E o que vai ocorrer em dezembro? Em dezembro, vai haver uma devolução forte do setor de açúcar e álcool, e vai haver uma redução de certa força dos demais setores. Nossa previsão de término do ano 2012, na questão de geração de empregos, nós chegamos a falar para vocês em 65 mil empregos. Nossa expectativa hoje é que esses 65 estarão em torno de 60 mil empregos. está aqui o nosso gráfico da variação nominal, e aqui em seguida da variação de sazonalizada. Onde vocês percebem este crescimento da taxa de sazonalizada, que passa para positivo de 0,5%. Quanto à natureza das duas notícias, o TT-12 está em 0,91, está se aproximando, eventualmente, do 0, eventualmente não, certamente, do 0 no TT-12. E os 12 versus 12, continua negativo, porém com uma tendência de estar variando para percorrer um caminho de melhora para os próximos meses. Esses espaguetinhos loucos, eles nos dão claramente uma visão, reparem bem o que acontece com o ano em curso, e que praticamente aqui em novembro, a devolução é muito pequena, comparada com devoluções de outros anos, nós temos, por exemplo, esta do ano 2006, que é esta verde, do ano 2011, que é esta outra escura. Portanto, nós temos um retardamento e o comportamento do ano em curso há de se assemelhar ao comportamento tido por esta outra curva de 2009. Mais ou menos claro para vocês? Comparações do índice Fiesp-Siesp com KG de PIMES, nós temos um mês a mais aqui registrado na ponta. A ocorrência do ano de novembro, comparativamente a outros anos, percebam vocês que esta queda 0,33 é pequena se comparada com a 12 anos anteriores, e o resultado desasionalizado é positivo, 0,5%, em comparação a resultados desasionalizados negativos ou próximos de 0, dos dois anos anteriores. O acumulado 0,49 de janeiro a novembro dá o desempenho ruim do ano na geração de emprego, já conhecido de vocês. E dos 22 setores da indústria, tivemos a perda em 15 deles, ou seja, cerca de 70% dos setores tiveram redução de emprego. aqui são os variados setores, percebam vocês que a maior parte deles encontra-se no campo negativo em novembro, e para formar os 8.500 empregos em números absolutos, percebam como que os setores se comportaram, sendo que a maior perda do mês é na parte de vestuário, seguida da preparação de couro e fabricação de artefatos de couro, e logo após equipamentos de informática e eletrônicos. Na variação do ano, que está aqui embaixo, 0,5% no total do ano, maior número negativo de setores do que aqueles positivos, e de 12 meses, 30 menos 12, igualmente maior número negativo que aqueles positivos, dando 0,9% acumulado no 30 menos 12. Nos indicadores regionais, enquanto o Estado de São Paulo perde 0,33%, grande São Paulo perde menos, 0,17%, o interior perde mais, 0,43%, interferido pela situação já mencionada a vocês. 22 das diretorias regionais têm queda no mês de novembro, isso dá um percentual cerca de 60% das diretorias regionais, já que elas são 36% no seu total, e os destaques ficam positivos por conta de Santo André, Matão e Santos, e os destaques negativos ficam por conta de Presidente Prudente, Ara Satuba, que é a diretoria regional de Jundiaí. Aqui tem as variações das distintas diretorias, sobressai o maior número delas no campo negativo. No ano 2012, a distribuição igualmente entre as várias diretorias, e no TT menos 12, sobressaindo também as de campo negativo, porém, já mencionei para vocês que este número, na totalidade da indústria, está, opa, eu esqueci isso, em 0,9%, negativo. No comportamento positivo, Santo André, Matão e Santos, Santo André deve-se ao ocorrido especialmente em produtos alimentícios, porém, eu tenho que dizer a vocês que as variações absolutas ocorridas não são nenhuma delas de grande monta, por vezes, com variação percentual expressiva, porém, em termos de número de empregos, não são variações de grande monta, seja no caso das diretorias com variação positiva, seja no caso de diretorias com variação negativa, que são de Presidente Prudente, Arasatuba e Jundiaí, Presidente Prudente, cujo percentual é mais alto, é que aí sim houve já uma redução mais significativa de empresa do setor de açúcar e álcool. Eu fiz uma exposição relativamente breve, sendo a última do ano, contando com a paciência que vocês tiveram durante o ano todo e que mantiveram ainda até o final dele. Eu diria que nós temos uma maneira de olhar o resultado de novembro. Aquela do açúcar e álcool não têm grandes considerações. É uma questão específica de um setor que retardou, por motivos especialmente climatológicos, retardou a sua colheita, vai devolver mais tarde, vai acabar o ano mais ou menos semelhante a outros anos. Ou seja, não tem nada de considerações adicionais que não sejam questões que estão fora do comportamento, digamos assim, que não seja este conjuntural de variação. Para os demais setores, a pequena queda de novembro comparativamente a outros anos, pode ser tido aí um princípio de um sinal positivo. Digo princípio porque normalmente essas variações que ocorrem num mês nunca nos permite tirar conclusões definitivas a respeito delas. Poderá estar significando de que a indústria está enxergando o seu para frente de maneira mais otimista ou melhor do que enxergava em outros meses de novembro? Sim, pode estar acontecendo isso. Daí a pequena variação como que as indústrias não querendo fazer uma redução que poderão fazer falta a elas num futuro mais próximo. E pode ter aí uma visão de futuro melhor do que ocorria, por exemplo, em novembro do ano passado. Portanto, temos uma possibilidade de uma leitura positiva quanto a tão esperada recuperação ou trajetória de recuperação da indústria de transformação, dando algum sinal de estar ela em curso. Dado o fato de que estamos falando de um só mês, evidentemente que os meses que virão a seguir nos confirmarão ou não esse tipo de visão. O emprego não vai terminar bem considerado o ano de 2012, já sabemos disso. Nossa previsão anterior de 65, talvez seja de 60 mil empregos perdidos em 2012, será certamente uma perda. A indústria de transformação como parte do PIB há de ter uma queda em 2012. Portanto, não existem grandes comentários adicionais que não aqueles já feitos a vocês nas reuniões anteriores. Fica da minha parte, da parte da Federação das Indústrias para vocês. Alguém de vocês vai estar presente à reunião com a imprensa marcada para a semana próxima da presidência da Federação? Não? Em todo caso, talvez vocês tenham sorte, talvez não tenham sorte. Mas vai ter dia 18, vai ter uma coletiva de imprensa na terça-feira e se vocês estiverem lá eu vou encontrar vocês, se vocês não estiverem eu quero deixar meu abraço, meu desejo de excelente passagem, boas festas, toda aquela coisa que vocês têm muita paz e felicidade e boas notícias nas divulgações que teremos no ano de 2013. Muito obrigado, professor. Obrigado. nós estamos com um pouco de, de, de... como eu não sei para você... setor indústria e transformação Brasil? 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 Dois. Quero de dois. Como eu não sei para você, vai ter uma coletiva de imprensa dia 18, e onde o presidente é de fazer a manifestação formal da Federação das Indústrias relativa ao ano de 2013 e a sua expectativa. nós estamos um pouco tolhidos de ficar dando elementos de dados inúmeros para uma coletiva que vai ocorrer daqui a três dias. Não é que eu esteja censurado, mas... Ah, você não vai encontrar aí. Novembro do ano passado, você quer... Vou te dar o número absoluto de empregos? Não, é... talvez mais fácil. O que é que você prefere? É que as 47 foi assim, 28... É que isso daí é aquele que eu mencionei muito de passagem, 28 perdeu, 18 perdeu, somando dá 46, 47, 28 açúcar e álcool, 18 os outros. esses 18, esse ano foi só 6 e açúcar e álcool não perdeu 28, não perdeu nada. Legal? Muito obrigado para vocês, hein?